Olha só a imagem que vem de Balneário Camboriú. O que está acontecendo, Fernando Machado? Veja comigo. Armas no meio da rua. Um assalto, a preocupação por parte da comunidade. O águia é acionado. E aí está, aí está o jovem, autor de todo este tumulto, no centro de Balneário Camboriú. Olha o águia. Você viu ali a arma? Fernando, era um assalto de grande proporção. Olha a movimentação gerada em Balneário Camboriú. Aí está o personagem. Segura a foto aí, Cris. Aí está o personagem desta operação. Minha gente, nada disso. Era um youtuber. Aí está ele, gravando nas ruas. Eu gosto de assistir os vídeos nos canais de YouTube. No entanto, aí ele utilizou a arma, a comunidade ficou assustada e até o helicóptero da polícia militar precisou ser acionado. É, não planejou bem a gravação este youtuber. Vamos para lá? Cris Pinheiro com todos os detalhes. Ô, Cris. O que aconteceu com esse youtuber, hein? Estava ali gravando, nada contra, nenhum crime gravar. O problema é que ele usou uma arma ali, né? Falsa, tudo bem. Mas aí assustou a população e movimentou a polícia. Você pode até fazer esse tipo de gravação, mas tem que deixar os órgãos de segurança avisados, né, Cris? Diga lá, bom dia. Bom dia, Fernando. Olha, o Jonatas, ele já foi preso, viu? Só que antes, como você falou, ele provocou uma confusão na cidade. Ocorre que ele foi gravar ontem à tarde cenas para o canal dele, simulando um falso assalto e muitas pessoas que passavam pelo local acreditaram, claro, que seria um grande assalto porque ele estava com armas fortes, pesadas, fuzis, inclusive. Mas todas essas armas, Fernando, eram de mentira, sabe? São armas de brincadeira, de esportivas, mas são idênticas às utilizadas pela polícia militar. Ele não solicitou autorização para a polícia militar, tampouco para a prefeitura, para usar a via pública para realizar esse assalto. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ligar para a polícia. A polícia recebeu uma infinidade de ligações sobre esse assalto. Um grande número de policiais, mais de 20 viaturas. Como você falou, o helicóptero Águia 7 da Polícia Militar foi também mobilizado para atender essa possível ocorrência. O tenente Nicolas, que é responsável pela comunicação da Polícia Militar de Balneário Camboriú, nos conta agora os prejuízos para a Polícia Militar e também para a comunidade, viu? Temos mais de 20 viaturas policiais mobilizadas, inclusive o helicóptero Águia 07 da PMSC, que deslocaram até o local para averiguar a situação. Esse fato trouxe transtornos também para outras pessoas que estavam aguardando o atendimento da Polícia Militar, que precisaram esperar mais tempo até que as viaturas finalizassem essa ocorrência inicial para poder deslocar e prestar o atendimento necessário. Olha, toda a ação da polícia levou cerca de 30 minutos. Eles encontraram a caminhonete usada nas cenas em frente à casa do Jonathan, abordaram o Jonathan. Lá dentro com ele também estavam... Muito bem, caiu. Caiu o sinal da Cris. Pode voltar aqui. Voltando aqui, 10 para o meio-dia. Perdi o sinal com a Cris. Mas é isso. O youtuber foi gravar um vídeo simulando um assalto. Essa é a informação. Arriscou a própria vida, porque eu já vi a polícia reagir por muito menos. Sujeito com uma arma igualzinha utilizada pela Polícia Militar, os PMs de helicóptero acompanhando tudo por cima. É a polícia entender que aquilo ali se estivesse colocando em risco a vida das pessoas, reage, meu amigo. E aí eu estou falando de Polícia Militar. O treinamento ali é forte. mas arriscou a própria vida desse sujeito. De uma irresponsabilidade deslocando toda essa estrutura da Polícia Militar por causa de uma brincadeira. Tem limite, né, gente? E outra? Gravar vídeo simulando um assalto. Que conteúdo é esse, hein? Perdoe. Eu gosto de conteúdo, gosto de assistir, consumo. Agora, causar esse caos todo na cidade e arriscar a própria vida. Meu irmão, antes de me criticar aqui pelo que eu estou falando, você poderia se dar do mal nessa história. Maristé.